O movimento e muitos policiais circulando. Moradores disseram que nas redes sociais estavam circulando mensagens vinculadas a um grupo criminoso, o que levou medo à população. Na madrugada, oito pessoas foram presas durante a operação integrada da polícia. Todos os suspeitos tinham extensa ficha criminal. Entre eles, uma mulher de 22 anos, investigada por tráfico de drogas e associação para o tráfico. A polícia disse que em uma das ações houve troca de tiros e três pessoas morreram, de 22, 26 e 30 anos. Durante o trabalho da polícia para prender os criminosos, um motorista por aplicativo foi usado como escudo humano. O carro dele foi alvejado por disparos. O motorista foi abordado pelos suspeitos no bairro Dom Expedito. Foi feito refém e liberado em seguida.